Boa tarde gente, estou aqui na casa do meu amor, meu amor deu uma saídinha né, eu vou gravar um vídeo, esse é especial de dois anos de namoro né, nós vamos fazer dois anos daqui uns oito dias, dia 27 de abril, e eu resolvi fazer uma surpresa pro meu amor, então, como todo mundo sabe né, ano passado eu também gravei um vídeo pra ela, só que tava mais um pouquinho ruim, mas depois você pode conferir no canal, nós vamos deixar na descrição, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do outro, do vídeo do ano passado, opa, do, da surpresa que eu fiz pra ela né, que ela gostou muito, e esse ano eu resolvi fazer diferente, como nós vamos passear, nós vamos dar uma volta no shopping, nós vamos fazer algum, vamos ir no boliche, fazer algumas coisas diferentes né, que nós não fizemos ano passado, e uma coisa que tava falando, é um solitário, só que ela não sabe que eu fui comprar, eu fui, na semana passada eu fui comprar, e ela nem imagina o que é, e eu vou fazer uma surpresa em frente, eu comprei essa rosa, que ela é pra colocar o solitário, e ela nem imagina como vai ser, como, o que ela vai ganhar, e como vai ser, e onde vai ser, então ela, aqui, esse é o solitário que eu comprei pra ela, é um solitário de 14 pedras, em ouro branco, muito bonito, aí eu vou colocar essa, aqui, vai ficar mais ou menos assim, aí ele fechadinho, assim até o formato de uma rosa, aí aberto, e ela nem imagina como vou fazer essa surpresa, vai ser, Marcia depois volta, Sua linda, Vem cá, presta aqui, tá aqui. Senta e espera. Ai gente, olha aqui um pouco. Olha aqui, olha que lindo. Meu amor, tirou bem lá. Você gostou mais? Eu gosto, eu esqueço. Eu gosto, eu gosto. Vem cá, presta aqui. Tchau, tchau. Amém. Amém.